Nessa aula a gente vai falar então sobre os famosos objetos, o que são objetos dentro desse mundo do JavaScript, desse mundo da programação. Bom, calma, não se assuste. Eu não coloquei uma definição aqui, mas eu vou explicar mais ou menos detalhadinho, então acho que vai ficar mais fácil de entender. Objetos, eles podem possuir, fazendo uma analogia, eles podem possuir pronomes, adjetivos e verbos. Então, por exemplo, uma bola. Esse aqui seria o objeto bola. Então ele tem o que seria um pronome, formato, diâmetro, primeira cor, segunda cor. Ele tem o que é o adjetivo, que é o formato. O adjetivo é esférico, diâmetro. O adjetivo é 32, que poderia ser centímetros, no caso. Primeira cor, aí o adjetivo é branca. Segunda cor, o adjetivo é preta. E esse azul aqui, que a gente chamou de verbos, o que é um verbo dentro da nossa gramática? É algo que incita uma ação. Então, eu coloquei o verbo aqui como exemplo, kikar. Então, a analogia aqui é que um objeto, ele vai possuir sempre essas três características aqui, pronomes, adjetivos e verbos. Então, um verbo para bola seria kikar. Então, a gente percebe que quando a gente adiciona, pensando nessa metáfora, o verbo, aí ele já é uma ação. E para ele ser uma ação, aí ele é uma função. Então, ao invés dele ser só um dado, uma string ou um number, ele é uma ação e aí uma ação a gente passa como function. Então, só tentando dar um resumão, um objeto, o objeto bola. Aí a gente tem essa sintaxe aqui, que tem dois pontos e aí tudo que tiver entre chaves, o símbolo de chaves aqui, serão as características desse objeto. Então, eu criei essa analogia aqui com a bola para você entender que, tipo, pode ser comparado com objetos reais do mundo real, essa ideia de objeto, tá? E também existem muitos casos onde um objeto, ele não tem referência nenhuma a algo, um objeto, tipo uma bola ou um óculos ou alguma coisa nesse sentido. Um objeto, ele vai ser só um conjunto conjunto de informações mesmo, tá? Então, a ideia de objeto é essa. E aí, quando você entra num grau de programação mais avançado, em qualquer linguagem que seja orientada a objeto, tá? Isso é um paradigma de programação. Existem quatro ou cinco paradigmas, se eu não me engano. Paradigmas são jeitos de você programar. Você vai começar um projeto programando naquele paradigma, digamos assim. De maneira bem resumida é isso. E um dos paradigmas é a programação orientada ao objeto. E para você trabalhar nesse paradigma, caso você seja um programador, queira ser um programador, né? Aí você teria que aprender tudo sobre objetos. Isso aqui que eu estou te mostrando agora é o básico do básico sobre um objeto, tá? São as coisas que compõem um objeto. Então, ele tem um nome, ele tem o que seria do lado esquerdo um pronome, do lado direito o adjetivo ou a característica desse pronome, né? E quando a gente quer que esse elemento na nossa interface, né? E a gente já começa a pensar em interface, a gente quer que ele faça alguma coisa, a gente tem o que a gente brinca aqui que chama de verbo, tá? Dentro dessa metáfora. Beleza. Bom, eu acho que isso é tranquilo aqui de entender, né? E aí, agora a gente vai para o nosso arquivinho aqui que eu preparei, que é o seguinte. Eu preparei esse arquivo, olha só, eu aproveitei o nosso layoutzinho que a gente fez lá no exercício de CSS, lembra? A gente fez três cards, né? Para os gatinhos e eu aproveitei aquele mesmo arquivo, aquele mesmo CSS e tal. Dei uma modificadinha nele e a gente vai fazer, então, como se fosse uma busca, tá? Para a gente entender melhor os objetos. Então, a gente vai buscar gatos, tá? Não está funcionando ainda aqui, tá? Eu separei três gatos da internet, que eu pesquisei aleatoriamente e falei, ah, tá bom, vamos pesquisar gatos famosos da internet. E aí, eu separei três. E aí, para você entender como que a gente usa objeto no nosso dia a dia, olha só. Então, esse aqui é o nosso arquivo, tá? Tem a nossa parte aqui do HTML HTML toda, que é aquele card lá, que está centralizado. O CSS está na folha de estilo aqui, que eu só dei uma modificadinha, não precisa nem mexer nele, porque não interessa para a gente nessa aula. E aqui tem o que seria, né? Seria não, o que é o nosso objeto, tá? Olha só, eu já escrevi aqui todo ele. Deixa eu só deletar esses dois aqui rapidamente para você visualizar, porque se eu ficasse escrevendo aqui a aula inteira, ia demorar e não é o foco aqui, ficar escrevendo objetos, né? Olha só. Primeiro, a gente tem o nosso objeto, que chama meus gatos. O nosso objeto, ele sempre vai ter um nome, tá? Um símbolo de igual. Ficou até errado aqui no slide. Na hora que eu estava falando, eu até reparei, mas eu queria tirar a dúvida. Tá errado. Não é o símbolo de dois pontos. Ops. É um símbolo de igual, tá? E aí o nosso objeto, então, é igual. Abre e fecha símbolo de chaves e aqui dentro eu passo os meus objetos, tá? Um objeto por si só, um conjunto de características, ele tem que estar de novo dentro de um símbolo de chaves, né? E se eu tenho uma lista, essa lista precisa estar dentro de um array, tá? Que foi o que a gente viu na aula passada. Então, o array, né? Bom, deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu vou só tirar tudo aqui, vou fazer do zero, porque eu acho que vai ser mais, vai ser melhor para explicar, né? Então tá, olha só. A gente tem aqui o nosso objeto vazio, certo? Beleza. Dentro do nosso objeto, eu poderia só simplesmente fazer igual eu fiz aqui no objeto bola, tá? Ops. Bola, cadê você? Eu poderia só começar a passar as características de bola aqui. Então, eu poderia só começar a fazer aqui gato, tá? Dois pontos. e começar a passar as características de gato. Eu poderia até já fazer, na verdade tem que ser assim, né? Gato e começar a passar as características de gato, beleza? Só que como se eu tiver mais de um gato, né? Então aí eu tenho que começar a passar eles dentro de um array, porque lembra que a gente viu na aula de arrays que arrays, eles armazenam listas. Então, se eu tenho vários gatos, cada bloquinho desse que tem as características de cada gato vai ter que ser dentro de um array, certo? Para poder funcionar. Então, basicamente, foi isso que eu fiz aqui, tá? Então, voltando o código que estava antes, gato é um array de gatos, né? De vários gatos. E aí eu separei três. Perceba, então, que eles são separados por vírgula aqui, tá? Então, recapitulando, tá? Meus gatos é o nosso objeto maior, tá? É como se fosse a nossa fonte de dados completa, né? De todos os nossos gatos. Aí dentro de meus gatos eu tenho gato, tá? Que é onde eu vou entrar, então, em cada gato, que é um array, tá? E eu preciso passar um array porque é uma lista, tá? E aí, então, eu tenho cada bloco de cada gato. O primeiro gato aqui, separa por vírgula porque é um array, né? Então, na aula passada a gente fez com frutas, né? Então, isso aqui é como se fosse exatamente, ao invés de a gente estar passando só uma string, um item, a gente está passando um objeto, tá? Então, basicamente é isso. Aqui poderia ser só, tipo assim, Chico. Depois, o próximo aqui poderia ser só a Milton. Ops. Igual a gente fez com as frutas, tá? Só que ao invés de eu estar passando só o nome, né? Então, poderia ser só assim, três nomes dentro de um array aqui, tá? Ao invés de eu estar passando só os nomes, então, eu estou passando um objeto, um conjunto de características para cada item. Acho que agora ficou claro, né? Beleza. Bom, dito isso, vamos lá, então, entender isso aqui um pouquinho melhor. Então, eu tenho dentro do objeto, diferente do exemplo que eu dei de bola, né? Que são características daquela bola, a gente tem aqui id. Geralmente passa-se um id quando a gente está lendo um objeto, né? Quando a gente tem uma lista de objetos, de itens, cada objeto geralmente tem um id, tá? Aí eu posso colocar as características que eu quiser ou que eu necessitar, tá? Dentro desse objeto. Então, eu tenho um nome, tá? E aí, Chico, prestando um pouquinho atenção na sintaxe, tá? Tanto o lado esquerdo quanto o lado direito vai ter aspas, tá? Beleza. Aí, e do lado direito, é o valor. Então, perceba que o número eu coloquei no formato number mesmo, eu não coloquei aspas porque senão ele seria uma string, tá? Então, aqui ele, na verdade, é um number porque a gente quer que ele seja number mesmo, beleza? Aí, olha só, nome, descrição, é uma frase. E aí, foto URL. Olha que interessante, aqui a gente já começa a ter outro tipo de informação, tá? Que não necessariamente é uma característica do gato, não precisa ser uma característica do gato. Nesse caso aqui, é uma característica do quê? Do meu card. Eu preciso da URL da foto pra quando eu clicar essa foto preencher aqui na nossa tag de IMG. Consegue perceber como é que a gente vai montando um objeto já pensando em interface? E aí, depois, link externo. O que é link externo? A ideia é que quando carregar essa foto, eu possa clicar em cima dela e ser direcionado pra um link externo, tá? Então, é mais por esse lado que a gente pensa em objetos. E aí, qual que é o intuito de aprender sobre objetos pra fazer front-end design? É porque, na maioria dos casos, o que vai acontecer? Quando você estiver trabalhando em algum projeto, eventualmente você vai ter que ler um objeto e esse objeto vai ter que preencher coisas na tela, tá? Como que acontece isso? Aí, a gente começa a entrar no universo de APIs, tá? Isso aqui é um repositório do GitHub que ele chama Public APIs, tá? Tá desse usuário aqui, o Todd Motor, tá? E aí, é uma listona de APIs, né? E a gente já aprendeu um pouquinho sobre API, né? E uma API, ela pode ser... Todo software, todo aplicativo, ele de todo não, mas a maioria a maioria esmagadora, ela é construída em cima de uma API, porque essa API é essa interface intermediária entre o nosso front-end e o back-end, tá? E aí, o pessoal cria algumas APIs pra você testar, pra você aprender e tal. Só que pra você interagir com uma API dessas, já essa API tá publicada online em algum servidor. Então, pra você fazer isso, eu vou abrir essa aqui, ó, de Animals. Aqui é só um tópico, na verdade. Olha o tanto de API que tem, tá? Até já tá aqui, ó, Animals. Aí, se eu abrir aqui a de Cat, Cat Facts, ele vai pro site da pessoa que criou essa API, certo? E aí, tem todas as regras aqui pra você começar a interagir com essa API. E o que que acontece? Eu vou tentar ver aqui. Olha só, ele te dá um link pra você fazer uma requisição, né? Pra essa API, tá? É como se eu tivesse falando assim, ó, vá nessa API, nesse arquivo do servidor e me retorne User ou Facts, por exemplo, tá? Aqui ele tem a explicação. E olha só o que que ele retorna, em teoria, né? Então, você vai no seu código, quando a pessoa clicar, por exemplo, quando a pessoa clicasse nesse botão aqui, o nosso software, o nosso site, né? Ia lá nesse servidor aqui, que não é nosso, que tá em algum lugar da internet, mas que poderia ser o nosso também, tá? Ele vai lá nesse, através desse link aqui, ó, ele vai fazer uma requisição do tipo get, deixa eu dar um zoom aqui. Ele vai fazer uma requisição do tipo get e ele vai te retornar um animal que seja do tipo gato e que tenha um amount do tipo to. Aí a gente teria que ler a API que esse cara que criou, a pessoa que criou essa API, pra saber o que quer dizer com essas... o que que a gente pode pedir pra API, tá? Mas e ela retorna o quê? Ela retorna um objeto, um array de objetos, tá? E traz dois itens, tá? E olha só, ID, esse V aqui, bom, aí a gente tem que ler a API pra entender. Mas o que eu quero que fique claro pra você é que em algum momento no futuro, se você realmente continuar seguindo nesse caminho de Frontier Designer, né? Você vai ter que lidar com APIs. Mais cedo ou mais tarde você vai ter que lidar com uma API. Isso que a API retorna é um... é uma lista, né? Que é chamada de JSON, tá? A palavra é JSON, tá? Então seria isso que é retornado. Isso aqui é um JSON, tá? É um bloco de dados num formato JSON. E aí, como eu... como muito similar ao que eu fiz aqui no nosso, tá? Que é um array. Dentro do array a gente tem a lista de itens, certo? Aqui ele retorna o array também e a lista de itens separado por vírgula, ó. Então uma lista, um item, dois itens e assim por diante, beleza? Bom, então essa é a parte teórica de objeto, né? E é assim mais ou menos que vai acontecer daqui pra frente quando você for utilizar objetos na sua vida. E na próxima aula, então, a gente vai fazer um exercício, vai fazer esse buscadorzinho aqui que eu preparei. É muito simples, tá? Ele é... ele vai ser tudo local, a gente não vai conectar com uma API externa e tudo mais, porque a gente fez o nosso bloco de objetos aqui mesmo dentro do próprio arquivo só pra gente aprender o conceito. E aí, então, a gente vai elaborar todas essas etapas aqui de como a gente vai fazer pra digitar um nome aqui e aí vai buscar, então, dentro desse objeto e se der match, vai retornar, então, os dados desse gato aqui pra gente. A foto, o nome e a descrição, belezinha? Bom, então é isso. Te vejo na próxima aula.